Jogador aceita jogar no Corinthians e contratação depende de proposta ao Benfica. Argentino caberia perfeitamente no elenco de Ramon Dias e poderia ajudar muito o timão durante essa temporada. Confira. Confiança em momento delicado. O Corinthians empatou por 0 a 0 com o Fluminense no Maracanã em duelo válido pela 23 rodada do Campeonato Brasileiro. O empate fez com que a equipe saísse da zona de rebaixamento de maneira temporária. Após o tropeço, Ramon Dias comentou sobre a situação do clube na temporada e mostrou estar otimista em relação à sequência do timão. Além disso, Dias frisou a importância do jogo contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena terça-feira. Abre aspas. Temos em dois dias outra partida importante. Sabemos jogar nestas situações, não perder a calma, não queremos polêmicas com a arbitragem, porque não correspondem. Foi uma situação rápida, mas estamos tranquilos. Vamos seguir lutando, recordou. Poucas opções no elenco. Em seguida, o treinador comentou sobre as opções reduzidas que o elenco do Corinthians. Segundo o técnico, o time tem que saber lutar com as armas que tem na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Abre aspas. Temos que saber que não temos um grande plantel numeroso. Há jovens que estão crescendo e dando o máximo. Estamos contentes com eles. O grupo está se recuperando. Vamos ter duas incorporações muito importantes para reforçar, afirmou Ramon antes de frisar a importância do jogo contra o Bragantino. Temos em dois dias outra partida importante. Assim que sabemos jogar nesta situação, sem perder a calma, finalizou o técnico do timão. Situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Com o empate, o Corinthians saiu da zona de rebaixamento, alcançando 22 pontos. Porém, o Vitória mede forças com o Cruzeiro e pode ultrapassar o timão nesta rodada do Brasileirão 2024. Tales Magno sente dor no joelho e torcida do Corinthians fica preocupada com o atacante. Após 45 minutos em campo, o atacante do timão foi substituído e situação chamou a atenção da fiel torcida. O que chamou a atenção da fiel torcida foi as alterações realizadas por Ramon Dias durante o intervalo e também nos 45 minutos finais da partida. Uma das mudanças envolveu a saída de Tales Magno e a entrada de Giovani. Abre aspas. Deve haver uma explicação para ter mantido Pedro Raul em campo e ter tirado Tales Magno do jogo. Foi um comentário de um torcedor do Corinthians. Por outro lado, outro corintiano reparou em um detalhe com o atacante. Ele sentiu e está com dores na região do joelho. O motivo pela alteração. Após a confirmação da alteração, a transmissão da partida informou que Tales Magno estava no banco de reservas, com gelo na região do joelho esquerdo. Esse fato deixou boa parte da fiel torcida preocupada. Abre aspas. Na MLs, ele ficou um longo tempo parado devido a uma lesão e chegou ao Corinthians jogando muitos minutos. Foi o comentário de uma torcedora do timão. Que não seja nada demais. A situação de Tales Magno deve ganhar atualização nos próximos dias. O atacante chegou e, rapidamente, ganhou a confiança da comissão técnica de Ramon Dias e também da fiel torcida. Até o momento, nenhuma nova atualização sobre o condicionamento físico do jogador foi divulgada. Tales Magno voltou recentemente de uma contusão que, ainda nos tempos de New York City, o retirou dos gramados por um período. Tabela do Corinthians. O timão saiu da zona de rebaixamento com esse empate no Rio de Janeiro. A equipe paulista está na 16ª colocação, com 22 pontos somados. Na 23ª rodada, o Vitória, atual 17º, ainda joga e, em caso de vitória de empate, ultrapassa o Corinthians. A equipe de Ramon Dias volta toda a atenção para a Copa Sul-Americana. Na terça-feira, 20, o Corinthians enfrenta o RB Bragantino, às 21h30, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, pelas oitavas de final. Na ida, o timão venceu por 2x1. Ramon Dias revela preocupação com a sequência de jogos do Corinthians. Não é fácil. O timão empatou diante do Fluminense, resultado que mantém o clube perto da zona de rebaixamento. Ramon Dias escalou o time titular do timão. Na última semana, pela Copa Sul-Americana, o treinador argentino optou por uma equipe alternativa, que venceu o RB Bragantino pelo placar de 2x1. Com o retorno da competição continental, o calendário do Corinthians fica mais apertado e, durante a coletiva de imprensa, Ramon Dias mostrou preocupação com essa sequência de partidas. A preocupação do treinador. O que nos preocupa é a quantidade de partidas que precisamos jogar. Estamos em três competições e não é fácil, porque não temos um plantel numeroso. Temos muitos jovens e precisamos que o grupo se recupere rápido e mantenha uma base. Precisamos que quem está fora se recupere, quem chega se adapte, disse o treinador do timão. Vamos seguir competindo em tudo, trabalhando. A equipe sabe que precisa competir até o final. Completou Ramon Dias na coletiva após o empate, sem gols, diante do Fluminense. Reforços para já no timão. A diretoria entende que precisa reforçar seu elenco. Após as negociações frustradas com Gonzalo Plata, Coelhar e Alex Arce, a equipe fechou as contratações do espanhol Héctor Hernandes e do venezuelano José Martínez. Porém, Augusto Melo e Fabinho Soldado seguem tentando trazer mais jogadores. Um ponta e um lateral esquerdo são as prioridades. Aliás, surgiu a informação de que o Benfica aceitaria emprestar Benjamin Rolleyzer. Notícias do Corinthians com sonho por argentino. O atacante argentino é sonho do alvinegro paulista e não é de hoje. No começo do ano, a diretoria, que tinha acabado de tomar posse, tentou sua contratação junto ao Estudiantes, mas a venda foi sacramentada para o Benfica, de Portugal. Acontece que na Águia, o atleta de 24 anos não vem tendo muito sucesso e vem atuando pouco. Com isso, surgiu a possibilidade dele pintar no timão. Não existe proposta oficial, mas ele toparia vir ao Brasil. De acordo com o jornalista Samir Carvalho, do Café do Setorista, o argentino preferia ser emprestado para uma equipe da Europa, mas tem consciência que isso é difícil. Dessa forma, aceitaria voltar à América do Sul para jogar na Argentina ou no Brasil. Joga muito. Tem mercado no Brasil. A maioria dos times brasileiros gostaria de contar com o roleizer, por se tratar de um jogador de muita qualidade. No momento, não há nenhum clube como concorrente do timão. Por isso, é interessante que a diretoria tome uma iniciativa logo. Não há nenhuma garantia de sucesso caso efetue uma proposta, mas existe uma chance caso Augusto Melo ou Fabinho Soldado façam uma movimentação. É fato que ele teria tudo para brilhar no futebol brasileiro. Posição do timão. Vale reforçar que, neste momento, o atacante argentino está se recuperando de uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Roleizer se machucou em treino na última semana e deve retornar em 15 dias. E aí, fiel torcedor, você acha que Benjamin Roleizer é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade. E aí, fiel torcedor.